O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano vai introduzir, a partir de agosto próximo, um novo currículo de formação de professores primários, modelo 12ª classe, mais 3 anos, que prevê preparar os formandos para trabalharem com alunos com deficiência. O novo currículo de formação de professores, primeiro, apresenta uma grande mudança no perfil da entrada. Portanto, os candidatos para este curso de formação de professores têm que ter a 12ª classe. E este currículo tem uma duração de 3 anos. É um currículo que nele insere áreas de educação ou de inclusão. Onde damos primazia à educação inclusiva, através da formação de professores em sistema braille, para que o professor se esteja preparado para usar o sistema braille para os alunos com deficiência visual. Também introduzimos a língua de sinais de Moçambique, para que os professores, com a senha da formação, saibam a língua de sinais, a fim de que possam trabalhar à vontade com os alunos com deficiência auditiva, O novo currículo atribui ao professor a responsabilidade de fazer o diagnóstico das necessidades educativas dos seus alunos. Este currículo, para além de ter as disciplinas gerais de psicologia e psicopedagogia, tem uma disciplina de necessidades educativas especiais, em que o professor tem que aprender a fazer o diagnóstico das necessidades educativas dos alunos. Tem uma disciplina de língua de sinais, em que ele vai ter que aprender a trabalhar com a língua de sinais. Desta forma, caberá também ao educador selecionar estratégias adequadas de acompanhamento dos seus educandos. Primeiro ele tem que saber diagnosticar. Depois de diagnosticar, ele tem que saber trabalhar com os alunos que têm necessidades educativas especiais. Vai ter que desenhar programas individualizados dos alunos. Vai fazer o acompanhamento. De acordo com o censo de 2017, existem em Moçambique, perto de 728 mil pessoas com deficiência. E aí Obrigado.